E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo passeio de moto hoje, depois de muito tempo que eu vou fazer Tô indo pra Ouro Fio, Minas Gerais Saindo de São Paulo, passando por Morungada Aqui em direção a Anvaro Depois Serra Negra Lindoia Águas de Lindoia Lindoia Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí